Opa, salve, salve galera, nosso boa noite pra vocês, estamos chegando e passando por aqui pra deixar o nosso recado, deixar o nosso boa noite pra vocês e dizer o seguinte, que estamos na fase experimental, últimos ajustes, último teste aí antes que a gente coloque em definitivo a MixiMidia Web Rádio, pra você que já nos acompanha na MixiMidia TV vai o nosso abraço, você pode estar também, inclusive aí baixando o app pra que a gente possa chegar até você através do aplicativo da Zeno Rádio, dentro do aplicativo da Zeno Rádio você pesquisa MixiMidia Web e aí a gente vai...